Salve, salve, rapaziada! Seja muito bem-vindo a este canal, Saveiro do Raul. Hoje nós vamos para um assunto que tem tudo a ver com saveiro e caminhão. O indião é cabeleiro também, rapaziada. Aqui em casa vocês viram perguntando se nós sabemos fazer de tudo. Na verdade ele não sabe cortar cabeleiro, mas é ele que corta. Vamos mostrar os dotes dele ali. Mas eu corto. Deve ser por isso que nós estamos ficando tudo careca, com o cabelo branco. Mas eu disse que o jeito que eu corto o meu cabelo eu estou deixando com a entrada. Se liga só no nosso salão de beleza aqui, olha o clima. Estou deixando o quê? Carrioba, bicicleta, vassoura. O jeito que eu corto eu deixo o cabelo com a entrada. A feia coisa, hein, Sérvão? Falar a verdade para você. É, o caminhão não está dando... É a crise do transporte. Isso que ele é motorista de escaninha, você imagina se ele fosse motorista de mim. Isso aqui é a crise no transporte, hein? É, a crise chegou. A crise chegou com força. Se não bastasse, rapaziada, se liga só. Ele está cortando o cabelo e falando no telefone ainda. É, a vida do pobre é... É complicado, é isso aí mesmo. Cortar o cabelo em casa para economizar, ganhar tempo, ganhar dinheiro. Vou lhe buscar o malandro agora para mim lavar o assoalho dele. Eu vou fazer uma pintura no assoalho dele. Ele já descascou tudo aquilo que eu tinha feito a primeira lá. Eu, o burrão, pintei o assoalho dele uma vez, piazado. Logo quando a calceria era nova. E... O que que acontece? Descascou tudo a tinta porque eu não sabia. Eu não sei como é que é o nome da madeira que os caras falaram ali para mim ali. Ela não pega tinta quando ela é nova não. Só depois de velha, só a madeira. Aí agora eu acho que vai dar bom. Mas... Olha, esse sol está atrapalhando essa filmagem aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha como está o assoalho. Está feio? Olha aí. Bem descascadão. Só ficou um restinho só. Daí eu vou passar uma água aqui para tirar essa poeira, essas folhinhas. Hoje é domingo à tarde, tá? Acabei de chegar da minha namorada. Aí amanhã cedo já secou as tabas bonitinhas. Aí você faz aquela aplicação. Deixar bonitinho para proteger as madeiras, né? Não ficar assim. Exposta assim. E judia muito da madeira ficar no solão brabo aí. Aí nós faz aquela aplicaçãozinha que fica chique. Acredito que alguns vão me perguntar. Raul, por que você não passa óleo na calceria? Realmente, galera. Passar um óleo queimado, uma coisa assim, é muito bom. Protege muito a madeira. Só que as empresas que eu carrego, eles não permitem isso, entendeu? Para não dar contaminação com o produto, né? Muitos dos produtos que eu puxo são alimentícios. Então, eu carrego bastante ração, né? E carrego também produto alimentício. É polvilho para fazer pão de queijo, esse tipo de coisa. Aí as empresas sempre fiscalizam e sempre olham a calceria. E se tiver com óleo no assoalho, é sem chance, malandro. Não carrega mesmo. Óleo no assoalho, óleo na lona, eles não deixam, não. Então, vamos aplicar aquela tintinha que fica bom também. Mas, realmente, o óleo queimado no assoalho fica tudo de bom. No boiadeiro, a gente passava bastante óleo queimado no assoalho. Protege bastante, cara. Fica bom. Esse aqui, nós vamos meter uma tintinha aí que fica filé. Você deve estar pensando assim, você tá é doido, hein, Raul? Aí, igual de economizar mesmo, hein? O irmão cortar o cabelo? Meu irmão aprendeu no YouTube, rapaziada. Assistiu um vídeo lá do cara explicando umas coisas lá de... Como cortar cabelo lá e eu dei um de cobaia. Falei, prega o pau nesse negócio aí. Vamos ver como é que fica. E não ficou tão ruim. Daí, eu acostumei a cortar com ele. Pelo menos é prático, velho. Eu chego de viagem. Aí, um domingão, tá com o cabelo feio e tal. Quer cortar. Eu peço pra ele, ele corta pra mim. Ele não sabe cortar, né? Deve ser por isso que eu tô ficando careca, cheio de cabelo branco. Mas tá bom, tá? Não sou muito dessas coisas, muito vaidoso, não. Gosto mais de cuidar disso aqui, ó. De roda de alumínio, do que de cuidar de mim. É gosto, né, piazada? Gosto é complicado. Dá um talentinho aqui, ó. Teve uma galera que me perguntou uma vez se eu tinha essas maquininhas. Eu tenho sim, piazada. Eu não, né? É do meu pai, a máquina. Nossa, vamos dizer assim. Daí, quando a gente tá com mais coragem, eu instalo ela. E lava, porque ela é boa, né, cara? Ela tem pressão pra lavar chassi, essas coisas assim. Às vezes é bom lavar com ela. Vou dar um talento aqui, que amanhã cedo nós vamos correr aquela tinta esperta. Cadê a tinta? Já lavei ali, piazada. Tô corando a tinta aqui. Eu já tinha colocado ela aqui, mas... Ela tá aqui debaixo. Vai vir umas novidades massa pra saber aí, hein, rapaziada? Fica ligado aí. Faz dias que ela não aparece aqui no canal, mas é por um bom motivo. Ó a tintinha que a gente comprou, ó. Comprei Firebend, hein, bicho? Mas na promoção, mesmo preço das tintinhas mais simples, porque... Ó, tinta de assoalho também não precisa ser. Meu Deus, que tinta, né? Mas daí comprei essa Firebend. Firebend é uma marquinha bacana. Comprei dela, paguei galão de R$3,675 na tintinha. É uma untinerzinha, um rolo pra dar aquele tudibão. Fica filé. Aí, malandro. Tá pronto. Limpinho. Agora é só deixar aqui o finalzinho da tarde. Até amanhã tá bem sequinho. Solzinho da manhã na espinta. Então só daqui pra lá. Fica show de bola. Refazer a faixa aqui do meio também. Essa faixa aqui eu já expliquei pra vocês, tá, rapaziada? Tem aqui no meio e tem uma que eu fiz aqui de adesivo, ó. Isso aqui é pra dividir exatamente o meio da carroceria. Pra facilitar quando a gente vai carregar paletizado. Ou carregar batido também. Você tem o meio exato da carroceria aqui. Pra explicar pros... Pros pião. E pra quem vai me perguntar da saveiro. A saveiro tá meio sumida, rapaziada. Mas é por um bom motivo, tá? Então eu deixei ela meio sumida do canal esses últimos dias aí. Mas a gente tem uns planos muito legais pra ela aí. Umas mudanças. E aí eu vou apresentar pra vocês aí nos próximos dias. Essas mudanças ainda não aconteceu. Eu vou te mostrar aqui que ela... Está a mesma coisa que eu sempre fui. Olha aí. Mas havia umas mudanças bem legais pra ela aí. E eu não apresentei aqui no canal ainda. Porque eu ainda não consegui realizar essas ideias. Mas assim que eu consegui eu conto pra vocês. Vamos lá, rapaziada. Vamos pintar o bagre velho. Sualhinho tá daquele jeito. Já secou de ontem já. Só varrir as folhinhas que ficam em cima. Fica filé do boi. Vamos buscar a tinta. Ó o índio velho vem vindo com a tinta ali já, rapaziada. O índio tá barbudo, velho, ó. Nem tá com aquele uniforme de sempre. Eu vou demitir você, bicho. Tá sem o uniforme no meu serviço. O índio é enjoado, rapaziada. Comprou FireBank pra pintar o caminhão, ó. Tá sobrando dinheiro mesmo, hein. Caramba, tanto cortar cabelo pros outros, tá economizando, bicho. Quanto tá o corte, Gê? Pra nós passar pros inscritos lá pra eles... Vem aí. Se puder ser com ofensa ou sem ofensa. Com ofensa, sabe por quê? Com ofensa, rapaziada? Toda vez que ele... Ó, nós vamos usar esse cinza aqui, ó. Toda vez que ele tá cortando meu cabelo, ele fica me ofendendo, falando que eu tô careca, que eu tenho cabelo branco, que não sei o quê. Por isso que ele não cobra. Ele não cobra porque ele ofende o cliente. Se ele não ofender o cliente, ele cobra sim. Pior. Na hora de você trabalhar um pouquinho, hein, Gê? O que você acha? Ah, eu vim aqui só pra dar arrancada. Eu sou igual cavalo paraguaio. Ó, a hora dessa eu vou contar pra vocês por que que meu interclima não tem mangueira aqui em cima. Deixa eu mostrar pra vocês ali, ó. Aí, ó. Tá vendo que não tem mangueira? É, ligação via bluetooth que o Indião fez. Aí, galera, ó. Esse é o cinza chassi que nós comprou, ó. Porque que... Nós tá até com a ideia de pintar de outra cor, só que se pintar de uma cor muito escura, tipo preto... Uma vez, né, pintou o assoalho do 16º do Pai de preto. Meu Deus do céu, cara. Não tem quem aguenta o calor. Aí, a gente sempre usa esse meio cinza, assim, e tal. Porque a tinta vermelha desse caminhão é muito cara. Senão, eu acho que fica até legal de vermelho. Vem que vai ficar muito vermelho, né? Então, nós sempre usamos o cinza, assim, que fica meio neutro. Joga aquele tinorzinho pra dar nada do seu ouvido, hein? Tudo de bom. É um pouquinho pra cada um. Manda, chefe. Vai. Quatro pedras, daqui a pouco trava a coluna. Motores de escaninha tem problema de coluna, velho. Seis corals. Ó, ó. Ó, ali, a curva da saliência, ali. É quase um bife com arroz. É, agora foi, olha. Cinco bife hot, né? Eu comi quatro bife hot, bicha milaneda. Você é doido. Depois, rapaziada, eles falam que eu só pinto um pedacinho, ó. Eu tô no meio já chegando aqui. Largou de novo o rolo agora. É, seu nariz. Quando a gente faz essa faixa do meio aqui novinha, que fica tudo de bom, hein? O Raul já largou o rolo. Ó, rapaziada. O índião, acho que ele é zaroi. Dá uma olhada aqui, ó. O rolo dele vai assim, ó. Ó, índio. O Raul já largou o rolo. Não sabe o que eu não sei, cara? Eu não sei se... Foi aquela vez que a gente viajou junto, né? Foi, começou, né? Que eu tirei uma onda tua. É que você tem essas... Né? Pichinha, ele só vive assim, rapaziada. Hoje ele não tá de sapatinho, já. Tá de chinelinho, mas só vive nos trinques, assim, ó. Tem que dar pra sair aqui. Tem dinheiro, assim, de velho, hein? Aí é bem de situação, piazada. Você tá doido. Eu tenho que ir embora, meu irmão. Então. Deixa eu mostrar o trampo finalizado pra vocês ali, rapaziada. Oi? Ah, tá. É... Já tava passando um revitalizador de para-choque aqui no Dupai pra fazer um teste. Ficou bom, rapaziada. Só que pega muita poeira, sabe? Mas fica bom. Dá uma ajeitada boa. Vou mostrar pra vocês como é que ficou a sualha aqui, ó. Ainda não tirei as fitas porque a tinta tá um pouquinho fresca, né? Eu não usei verniz, galera, porque... Olha o lagartinho aqui. O verniz é muito caro, caro litro. E, às vezes, dependendo do verniz, ele solta também porque é muito... Pega muito sol nisso aí quando a gente tá andando vazio, né? Mas o verniz ficava bonito, hein? As madeirinhas bem... Ficava chique. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês, ó. Olha aí o trampo aí, a piazada. Depois eu vou pintar aquela faixa preta aqui de novo no meio, ó. Que segue aqui daqui pra lá. Tirar as fitas ali, tirar as fitas do manhão lá. Dá uma protegida legal, cara, na sualha. Pega muito sol, né? Quando tá viajando. Às vezes carrega um paletizadinho ou tá andando vazio pra algum lugar. Esforça demais o sol. Aqui em casa costuma ficar na sombra. Aqui tem bastante sombra, mas... Não é todo dia que dá pra deixar na sombra, né, galera? Foi só tirar as fitas ali na hora que secar pra me subir em cima. Fica show de bola. Dá uma bela protegida. Madeira dura mais tempo e fica bonito também, né? Melhor do que as madeiras todas descascadas. E aí, passando pra vocês... Eu acho que eu já tinha dito aqui nesse vídeo. Essa lata de tinta eu paguei R$75,00. Peguei uma promoçãozinha legal ali. E gastou... Cara, vamos dizer assim, uns dois terços da lata, mais ou menos. Uma lata de R$3,600, né? Gastou uns dois terços de tinta aí. Fiz uma aplicação até boa. Sem muita economia, né? Aí sobrou um pouquinho. Daqui a uns dias a gente vai ver se... Compra mais um letrinho, alguma coisa assim. E pintou do pai também, que o do pai tá precisando já. Já tá bem descascado. Nós sempre pintamos todos os caminhões que nós esteve, né? Eu nunca tive caminhão, na verdade, né? Tem esse aí agora de sócio com meu irmão. Do meu pai, né? Nós sempre pintamos. Às vezes nós pintamos de branco, R$16,20 ficou ruim. Às vezes nós pintamos de preto, R$16,20 ficou uma bosta. Aí nós acertamos nesse cinza aqui. Desde então nós sempre usamos cinza. O cinza é o que fica melhor. Não fica muito quente, não descasca fácil. E fica tudo de bom. É isso aí. Tem que fazer as coisas em casa pra dar aquela economizada, né? Que a coisa não tá boa, não. E encerrando aquele vídeo por aqui. Tem muitas novidades pra vir aí no canal, hein? Piaçada, mas muita coisa mesmo. E muita coisa já aconteceu aqui no canal também. Se você não assistiu os últimos vídeos aí, teve um encontro da Mercedes-Benz lá, que nós fomos lá conhecer o novo Actros. Tem coisa legal pra caramba aí. Novidade, tem coisa que a gente está alando, ensinando, presentes que chegou do canal. Muita coisa. Viagem. E aquela coisa errada toda. E vem umas novidades muito interessantes aí no canal. Não posso adiantar nada pra vocês ainda, porque não estão concretizadas. Então, como é que eu posso dizer assim? É aquilo que eu falei aquela vez lá atrás. Eu tenho medo de falar as coisas aqui no canal, depois eu não consegui cumprir. E aí depois eu passo de mentiroso. Então, eu prefiro dizer só quando está dando certo mesmo, pra não correr risco de dar errado. Beleza, meus queridos? Aquele abraço então. Assista os últimos vídeos aí. O Actros da Mercedes lá. Uma caminhão sensacional mesmo. Uma nave espacial. Aquele abração de sempre. Redes sociais na descrição do vídeo. Saúde do Raul. Valeu! Valeu!